Vamos conversar com o Tenente Coronel Cláudio, ele que é chefe do gabinete de segurança da Polícia Militar instalado aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Tenente Coronel Cláudio, a expectativa aí para esse segundo turno das eleições em São Luís, a estratégia montada pela Polícia Militar do Maranhão? Perfeitamente. Foi montada toda uma estrutura de segurança voltada para o exercício da cidadania, onde o direito de ir e vida do cidadão está preservado. Nós colocamos aí diretamente envolvido no processo eleitoral 2.500 policiais nos 262 locais de votação. Nós temos aí toda uma demanda sendo atendida em relação à questão das eleições, não registramos nenhum incidente nem em relação ao deslocamento das urnas, nem em relação à guarda de urnas que foi feita por instituições diversas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército, e não foi registrado até agora nenhum tipo de incidente ligado à questão eleitoral. Nós estamos aí acompanhando de perto a questão dos crimes eleitorais. Caso ocorra algum incidente, será encaminhado até a Delegacia da Polícia Federal, onde será feita a autuação infragrante de quem estiver cometendo algum tipo de crime eleitoral. Mas até agora as eleições transcorrem naturalmente, de maneira pacífica, de maneira corriqueira, tranquila, onde a população pode, com tranquilidade, fazer valer o seu exercício de voto. Comandante, a questão da proibição de venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes está sendo cumprida, e como é que a Polícia Militar vai lidar com esta situação? É, isso aí é feito uma portaria limitando o consumo de bebidas alcoólicas, já todas as eleições é feito esse procedimento, para evitar algum tipo de excesso, onde as pessoas no processo eleitoral, muitas vezes, elas se deixam tomar pelas emoções, e o álcool é um agente potencializador de problemas. Além da questão do trânsito, o trânsito, em São Luís, nós sabemos que, por ser uma orna marítima, as pessoas, às vezes, consomem bebida alcoólica e se envolvem em acidente de trânsito. Então, para evitar todo esse processo, é feito ações preventivas, tanto por parte da Polícia Militar, quanto fiscalizações por parte da Polícia Civil. Então, o sistema de segurança, ele é envolvido nesse processo, para evitar ou diminuir, ao máximo possível, algum tipo de incidente ligado à questão do álcool. Presidente Coronel Cláudio, agora a questão aí da... Geralmente, a votação, a eleição, ela transcorre em ritmo normal. Aí, depois das eleições, da apuração, depois do resultado, aí há um excesso dos ânimos, como é que a Polícia vai lidar com esta situação? Já foi feito um outro planejamento em relação à apuração, vai ser uma eleição muito rápida, onde são só dois candidatos, são só dois tipos de votação. E nós temos aí um planejamento, tanto para o local de apuração, quanto para a questão das comemorações. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. E as comemorações, elas deverão transcorrer normalmente, faz parte do processo democrático, e a Polícia Militar vai acompanhar, vai dar garantias às pessoas que estão realmente em grande concentração, em grande número, em deslocamento, e algum tipo de... para evitar qualquer tipo de acidente ou qualquer tipo de incidente que possa ocorrer. Começamos, então, com o Tenente-Coronel Cláudio, ele que é comandante do Gabinete de Segurança da Polícia Militar instalada no Tribunal Regional do Maranhão. Imagens e reportagens estão em de onde? São Luís, Maranhão, eleições 2016.